Boa noite a todos, hoje vamos dar início a nossa segunda aula do curso CLT, quero avisar vocês de nos dar no chat para tirar dúvidas, conversarem com o Fernando, se ele não se importa de abrir o microfone, qualquer coisa vocês podem mandar no chat ou responder pelo microfone se sentirem à vontade, não precisam ficar com vergonha, algo do tipo, a aula está sendo gravada, então vou distribuir para vocês, a aula 1 já está, já está no canal, eu mandei para vocês lá no grupo, então eu ainda vou estar no grupo, no grupo, lá que também está, para ter um contato, a gente vai estar esperando o próximo vídeo, o pessoal que ainda está entrando, estava no curso de abril, que encerrou agora, então, acredito que daqui a uns dois, três minutos, o pessoal que estava lá e precisava virar para cá, para conseguir fazer isso, sem problema algum, qualquer coisa estou à disposição de vocês, a lista de presentes irei disponibilizar no final do curso, da aula, e ficará disponível por 30 minutos após o encerramento. Acredito que seja isso, qualquer coisa estou aqui, aqui, só não dá para brincar, uma boa aula toda, e qualquer coisa estou despertando de vocês, e deixo a palavra agora com o professor Fernando. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá, retomar a aula da semana passada, vamos continuar aí, na segunda aula aí, já está, vocês estão vendo a apresentação, eu imagino, já está, deixei carregada. E aí, quem que vai abrir o microfone hoje? E poderia falar o que a gente viu de importante, o que vocês acharam de mais importante na aula passada? E aí? Ninguém, não teve nada de importante, nem no chat, ninguém mandou nada, vocês não acharam nada de legal, nada de legal, nada de importante, assim, interessante. Não encontro da semana passada, não, né? Terça-feira, já estou louco. Hum, diferença entre sinal analógico e digital, isso é legal, isso é importante mesmo. Parte dos relés, atuadores, calma, vamos definir essa palavra ainda hoje, viu, João Vitor? Vamos falar melhor dela, mas atuadores, interessante. Então, tá, vamos lá para a aula, né? Eu acho que eu vou voltar um pouquinho a apresentação, nem sei, aqui, ó, voltei bem no começo, vamos ver aqui, aula 1, então a gente só viu uma definição de tensão, corrente, tal, potência, e aí a gente entrou na parte dos sinais, né? Sinal alternado, né, que tem que alternar a polaridade dele, se não alternar a polaridade não é alternado, contínuo ele fica fixo, ou positivo ou negativo, tá? Então, aqui a gente considera sinais também contínuo, contínuo não, desculpa, é analógico, tá? Fugiu da cabeça, analógico, socorreu outro slide, né? Então, sinais assim, analógicos, contínuo também é analógico, né? Se for discreto, ele tem valores finitos no tempo, se são valores infinitos, é analógico, né? Tipos de sinais, pulsante, contínuo, variável, sei lá. Pode ser dente de serra, quadrado, sei lá, né? Triangular, e assim vai. E aí, podem ter vários tipos de sinais. Tá, aí a gente viu a parte de digitalização, né? O sinal tá ali alternado, a gente pode digitalizar ele, ele passa a apresentar vários valores, e também a gente pode codificar isso daí e transformar em sinais binários. 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, 1, 1, 0, 0, 0, sei lá. Um código aí, tá? Pra representar, às vezes, cada nível que você tem dessa variação aqui, de um sinal, pode ser uma tensão, você coloca uma sequência de zeros e uns pra representar ela. Aí a gente entrou na parte dos botões, né? Os botões a gente usa bastante. Não sei se vocês estão familiarizados com normalmente aberto e normalmente fechado, mas só uma revisãozinha, então, contato elétrico normalmente aberto ou normalmente fechado. Quando a gente aciona, aciona o botão, o que é aberto fecha e o que é fechado abre. Tirou o dedo, né? Desacionou o botão, tirou o dedo do botão, tem um retorno por mola, aí volta aqui pro estado original com 1, 0. Relé, né? Acho que, não sei se todo mundo já tá familiarizado com o relé, se pesquisou mais alguma coisa, se não entendeu, mas um relézinho, tem uma bobina, a apresentação dele e os contatos elétricos. Contato, ele pode ser normalmente fechado, o comum, nesse caso do meio aqui é o comum, e esse aqui do lado é o normalmente aberto. Se a gente acionar, alimentar a bobina, uma chapinha metálica é atraída pelo núcleo da bobina e aí ele movimenta, ele empurra ali o contato comum e aciona o relé. Beleza. Vários tipos, tal, encaixes, chave contatora, que é a chave contatora, a gente passa a ter uma classificação de chaves com contatos auxiliares e contatos de potência. Tem a bobina, aqui no caso, três contatos de potência, são normalmente abertos, para a gente acionar uma carga trifásica, e o contato normalmente aberto. Essa outra aqui tem uma representação de um auxiliar aberto e um auxiliar fechado. Tem contatoras que só possuem contatos auxiliares, fica praticamente como se fosse um relé, mas tem contatoras que só tem a potência, às vezes tem a potência, um auxiliar, dois auxiliares, quatro. Tem, às vezes, algumas chaves que tem a possibilidade de você comprar um módulo separado e vem aqui na parte de cima dela e encaixa um módulo de contatos auxiliares, se você precisar aumentar. Então, você usa a mesma parte mecânica para movimentar esses contatos. Tem algumas chaves contatoras que são modulares. E aí, a gente fez uma comparaçãozinha aqui no diagrama. Prometo que eu vou voltar nele ainda, no curso, um diagrama de comando, um diagrama de potência, com a representação da bobina, de uma chave contatora, eu chamo ela de K1. Então, A1 e A2 são os terminais da bobina. Tem aqui, ó, 13 e 14. 13 e 14 é um contato normalmente aberto do relé. E 1, 2, 3, 4, 5, 6 são os contatos de potência da chave contatora. Então, o mesmo dispositivo, representado em diagramas diferentes. E aqui para acionar o motor. Beleza? Motores, válvula solenoide. E aí, agora a gente inicia a aula 2. Aproveitei esses minutinhos, quase não respirei, e fiz uma revisão zona da aula passada. Temos alunos diferentes hoje aqui, né? São, tem 16 participantes, sendo que eu ocupo, acho que, dois espaços, cada apresentação, mais a Ana. Temos, acho que, três alunos a mais hoje aí, tá? Sejam bem-vindos aí à aula, tá? Se qualquer coisa, vocês mandam no chat ou abrem o microfone, que quem abriu o microfone vai ganhar uma pizza, né? Vocês estão ligados. Então, tá. Então, vamos para a aula 2? Então, ali, a gente começa a falar sobre os sensores, tá? Sensores são dispositivos de entrada. Nossa, mas entrada. Entrada do quê, né? Como assim, dispositivo de entrada? Porque, assim, a gente tem a parte central do nosso sistema, a gente vai automatizar a parte central, eu vou considerar como sendo o controlador, tá? É o controlador. Então, assim, no meu controlador, o sensor, ele fica ligado na entrada desse meu controlador. Porque ele, o sensor, ele serve para fazer leitura, verificar alguma coisa e me mandar informações. Se ele me manda informações, então, ele tem que mandar para o controlador essas informações. Então, ele é um dispositivo de entrada. E, como foi falado, já tem os atuadores. Os atuadores são dispositivos de saída. Então, sensor. Olha, qualquer dispositivo que capta algum fenômeno físico, e vai transformar isso em sinal elétrico. Alimentação, pode ser contínua, porque o sensor tem que funcionar, né? Então, você tem que alimentar o sensor. Pode ser 24 volts, contínuo, pode ser alternado, 127, 220. Não importa, ele precisa de alimentação para funcionar. Ele funcionando, a resposta dele, que é o que interessa mais para a gente. Ah, mas a resposta pode ser um sinal digital ou pode ser um sinal analógico. Ele pode ser dos dois tipos. Os sensores aqui, ó, que ficam atrás do carro, ou na frente, sei lá, tem sensores para tudo quanto é lado em carro, né? Esses sensores costumam ser analógicos, porque ele começa a detectar a proximidade de algum objeto, e ele tem que indicar, não, está ficando mais próximo, está ficando mais próximo. Então, ele simplesmente não pode, olha, tem alguma coisa, não tem nada. Ele não pode ser digital. Normalmente, digital é assim, ó, detectei alguma coisa. Ah, não detectei mais nada. Então, o sensor, dependendo da aplicação, ele precisa ser analógico. Olha, joga um valor de, se estiver muito longe, ah, joga lá, um volt. Ah, está chegando perto? Ah, três volts, quatro volts, ah, encostou, né? Ele vai alterando o valor da tensão dele. E sensores, está aplicada em torneira de shopping, tem sempre um sensorzinho ali para detectar a mão, aqueles que solta água, é fumaça, é fumaça, é ar quente, tá? Sensor de fumaça, tem sensor de gás, sensores... Aqui é um sensor industrial clássico, né? Se a gente pegar aqui, tem de vários tamanhos, essa parte de fixação, o cabinho de alimentação dele. E aí, depende do tipo de sensor, tem uns que detectam metal, outros pela densidade do material, e assim vai. Às vezes, de barreira, tá? Tem um sensorzinho lá dentro, ele emite um sinal, e o outro recebe, e se você colocar alguma coisa no meio, parou de receber, os dois, opa, tem alguma coisa ali. Um, simplesmente, ele manda um sinal, reflete em um objeto e volta. Se você colocar alguma coisa no meio, você mudou essa reflexão, aí ele indica que tem alguma coisa entre eles. E assim vai, para medir pressão, para medir sensor, para medir um monte de coisa, tá? Ainda mais na área química, você tem muitos processos aí para você medir, às vezes, pH de líquidos, densidades, pressão, temperatura, e assim vai. Você tem uma infinidade de sensores aí, para medir várias coisas. Bom, e aí que eu estava falando para vocês, o sensor lá, basicamente, ele tem que ter três fios. Três fios. Uma alimentação, por exemplo, 24 volts, e um terceiro fio, que é a resposta dele. Então, ele estando alimentado, ele emite lá um sinalzinho, depende da característica do sensor. E, às vezes, tem alguns que tem até um parafusinho de ajuste, para pegar a sensibilidade dele. E aí, se ele for digital, ele, vamos dizer que eu aproximo uma peça aqui desse sensor, alguma coisa. Ele vai lá e pode falar, ó, ele joga simplesmente o sensor, ele está mandando. A resposta dele aqui no fiozinho preto, pode estar aqui, ó, zero volts. Aí, chegou alguma peça ali perto, ele vai lá e manda 24 volts. Já que ele está ligado em 24 volts, ele manda a resposta dele em 24 volts. Aí, eu tirei a peça e ia de perto, puf, cai para zero volts. Isso é uma resposta de um sensor digital. Então, ele chegou alguma coisa, não importa, tem que chegar perto, sim, do limite dele para ele detectar, né? Detectou, ele dá a resposta, 24 volts. Se está muito perto, um pouquinho mais longe, não faz diferença. Agora, se esse sensor fosse analógico, aí a história era diferente. Aí, você tem que ver como que ele funciona. Por exemplo, não tem peça nenhuma próxima. Está lá, marcando zero volts, né? Esse sinalzinho verde aqui. Se você começou, você começa a aproximar uma peça, essa tensão vai subindo. Quanto mais próximo tiver, ele atinge um valor mais alto. Normalmente, os sensores industriais trabalham de zero até 10 volts. Costuma ser isso. Inclusive, para esse nosso CLP, que a gente vai trabalhar, a entrada analógica dele é de zero até 10 volts. Então, ele pega essa variação de tensão. Então, isso é analógico. Agora, se for digital, zero ou 24? Zero ou 24? Não tem intervalo nenhum. Zero ou 24? O que eu ia falar? Esqueci. Ia falar alguma outra coisa? Alguma coisa no chat? Está todo mundo bem, me ouvindo? Não estou falando só para apresentação. Eu acho que é isso. Ah, tem sensor digital e analógico. Aqui, atuadores. Ah, os atuadores são dispositivos de saída. São os dispositivos responsáveis por executar alguma coisa. Então, ele tem essa função. Ah, é um motor que gira para ligar um ventilador, para ligar uma bomba, para jogar água, para fazer alguma outra coisa, uma função. É um relé. Pistão. Vocês conhecem pistão? Esse pistão aqui, provavelmente, ele é pneumático. Isso aqui também é um pistão, só que ele é linear aqui. Essa barrinha aqui, ela corre aqui em cima. Então, se você injeta ar ou óleo, não sei o que isso daqui é, essa barrinha aqui, ela se desloca. Se eu injeto do outro lado, ela vai para o outro lado. Então, é possível controlar a posição dela. Aqui é um pistãozinho, um ferrinho que sai daqui e movimenta. Válvula solenoide, entre outros dispositivos. Uma lâmpada que acende, qualquer coisa que execute uma função, que tem uma função específica. Então, esses são os atuadores, dispositivos de saída. Aqui do lado, eu quis colocar um... Isso aqui é um braço de um trator, né? Não sei se é uma pá carregadeira. Então, aqui tem um pistão instalado aqui dentro. Isso daqui, eu não sei se ele é hidráulico. Não sei. Trator? Pode ser hidráulico, tá? Pela força, às vezes, com melhor precisão. Pode ser hidráulico, então, normalmente, é óleo que fica ali dentro. E aí, tem um pistão aqui que movimenta essa engrenagem, que pode abrir, fechar, ou fazer ele erguer, descer. Porque, normalmente, tratores aí, tudo trabalha com pistões. Atuadores. Controladores. Opa! É a parte central ali, vamos dizer, responsável por fazer automação. Então, é aquele que exerce controle, que corrige, que regula equipamentos mecânicos, eletrônicos, etc. Então, aqui, ó. Essa primeira foto aqui é um clique, tá? É o clique 02 Edit, da WEG, que é o que a gente vai trabalhar hoje. Ele é um CLPzinho, considerado de pequeno porte, tá? É um micro CLP. Alguns chamam ele de relé programável. Porque ele é um CLP, assim, bem tranquilo de se programar, tá? Bem simples. Os tipos de entradas, saídas, ele é bem tranquilo. Ele, claro, o CLP, ele tem que, normalmente, na parte de cima ficam as entradas, na parte de baixo ficam as saídas. E essa quantidade de entradas e saídas, ela é limitada. A gente enxerga aqui, ó, a quantidade de terminais ali, né, de bornezinhos, para parafusar os fios. Então, às vezes, você consegue um CLP, às vezes, até menor, só com quatro entradas, é o suficiente, mais barato. Esse daqui, ele tem oito saídas IS, desculpa, oito entradas IS, quatro entradas AS, né, que são analógicas, digitais e analógicas. Aqui é a parte de comunicação, entre outras coisas, né, isso aqui. E você consegue, às vezes, colocar esse módulozinho aqui do lado, vai ter uma, essa linha, esse módulozinho foi encaixado. Você consegue, às vezes, colocar expansões nele. Esse CLP aceita três, três expansões. Isso aumenta a quantidade de entradas e saídas dele, tá? É uma forma de expandir. Existem outros maiores, esse daqui é da Autos, tá? Eles têm uma quantidade maior de entradas e saídas. Isso aqui já é um CLP um pouquinho mais complicado de se trabalhar, tá? É um software, esses dias eu comecei a mexer com ele, ainda não programei um, mas o software é bem completo, você tem muitas funções ali nele. Não sei se vocês baixaram já o programinho aqui do Clique. Ele acho que é 10 MB. Esse aqui, acho que em torno de 500, 600 MB. É um programa bem mais pesado, porque tem algumas versões desse CLP aqui, XP325, acho que é o 335 ou 45, que muda. Ele, você coloca um software supervisório dentro dele, você hospeda dentro dele. Então, o programa que você usa pra ele também faz o supervisório. Mas é um CLP um pouquinho mais enjoado de se mexer, um pouquinho mais difícil. Esse aqui, ele é mais tranquilo, o jeito de colocar ali as entradas, saídas, é mais fácil. Tem alguém, tem algumas pessoas do curso mexendo com Arduino, né? Essas plaquinhas aqui. Tem um controlador, tá? Essas plaquinhas de prototipagem. É um controlador também, tem entradas, tem saídas, tá? Só que não são controladores, assim, utilizados na indústria. São controladores mais pra realização de testes, pequenas aplicações, mas normalmente na indústria o pessoal já usa, né? Um CLP, que já tem, tem o mesmo, praticamente o mesmo controlador ali dentro, só que ele é feito pra suportar o ambiente industrial. Pra você colocar dentro de um quadro, ficar ali com poeira, vibração, às vezes é calor, com temperatura. Então, são equipamentos mais robustos. E existem CLPs de grande porte. SLPs que tem aqui uma, aparentemente ele é inteiro, né? Mas ele é todo modular, esse LP. Ele tem um rack principal lá embaixo, uma placa, que pega toda essa extensão aqui. Tem fonte, tem controlador, às vezes fica lá atrás, nessa placa. E você encaixa os módulos de acordo com a sua necessidade. O engenheiro técnico que precisou, ele vai lá e encaixa um módulo de placa de rede, que eu colocar ele na rede, ou outro tipo de rede industrial, se precisar, se for necessário. Entradas e saídas, você escolhe, eu quero mais entradas, eu quero mais saídas, eu quero digital, eu quero analógico. E aí, vai conforme a necessidade. Mas aí já são os CLPs, você coloca 50 entradas, 100 entradas e várias saídas aí também. E, consequentemente, para nós, né, pobres mortais, isso sai caro. Dependendo de um CLP aqui, de grande porte, vai lá para uns 30 mil, 50 mil, dependendo do tamanho dele. Um desse daqui, com essa expansão, em torno de uns mil e pouco, mil e oitocentos. Ah, é caro, caríssimo, que se eu for comprar um urbino, eu pago 50 reais. Só que, assim, para nós, consumidores, isso é caro. Mas, para uma empresa, para uma fábrica, isso não é. Ah, é um equipamento que vai durar, vai ser muito utilizado. Você vai automatizar uma planta industrial que custa milhões, aí você gasta 50 mil nele. Você gasta um milhão para comprar equipamentos, maquinário, tudo, aí você gasta 50 mil no controlador. É caro? Não é. Se comparar com o que ele vai fazer, o que ele vai exercer sobre a planta depois. Opa, temos perguntas. Não pode ter um sensor digital com mais intervalos? O que você quer dizer com intervalos? Entendi essa pergunta. Porque digital, você pode ser, nele tem, às vezes, um paráfroa de ajuste, você regula a sensibilidade dele. Se for para medir distância de alguma coisa, você pode regular, às vezes, um objeto mais distante, ele já detecta, ou se eu quero que ele detecte só mais perto. Então, você pode regular ele. Isso, você consegue regular a distância dele, a sensibilidade. Sempre tem um parafusinho de ajuste ali, para detectar metais e tal, essas coisas que você ajusta. A conversa, a comunicação entre sensor digital e analógico, entre sensor e atuador, pode ser por sinal digital e analógico? Então, os sensores ficam ligados no controlador. E os atuadores também ficam ligados no controlador. Então, quem faz essa comunicação entre sensor e atuador é o controlador. Se o sensor, ele é digital, você vai ligar ele numa entrada digital do CLP, que é o controlador. Se for analógico, entrada analógica. O atuador é a mesma coisa. Nós vamos trabalhar com saídas digitais aqui, mas é possível você ter CLPs com saída analógica. Aí depende do seu atuador. Então, qual que é o motivo do CLP não ser utilizado na indústria? É o seguinte, precisamente, ele fica uma plaquinha exposta. Os contatos elétricos, você encaixa os fiozinhos ali, são pininhos que você encaixa, aquilo ali dá um contato. Se aquilo ali tivesse uma caixinha mais resistente, que você tem bornes para você parafusar. Se você pegar o CLP aqui, é um borne, é um parafuso. Você tem um terminal na ponta do cabo, você fixa ele ali e parafusa. Ele, nessa caixinha, é uma caixa, né? Aqui na parte de trás, ele já tem um encaixe que é padrão para você encaixar nos quadros. Vocês já viram o disjuntor? Disjuntor de casa? Não sei se alguém já teve a curiosidade de pegar um disjuntor na mão. Vocês já viram? Ele tem um trilhozinho que você encaixa no quadro, que ele é padrão, esse disjuntor. Esses CLPs também, eles usam o mesmo tipo de trilho. Você só encaixa, uma chave de fenda, você movimenta uma partezinha dele lá e ele sai. Então, tem toda essa parte dele aqui. Agora, eu não sei dizer, eu sei que ele tem bastante funcionalidade, tem bastante coisa. Os sensores deles também, o sensor que você usa, normalmente são sensores expostos, são plaquinhas expostas. E se você pega sensores industriais, deixa eu pegar uma aqui. Aqui, ele tem todo um acabamento, uma blindagem, o sensor está lá dentro, mas você não tem nada de componente eletrônico exposto. Inclusive, tem locais que você instala sensores e atuadores que você corre risco de explosão. Se você estiver numa fábrica que trabalha com pintura, às vezes tem uma parte dessa fábrica ali que faz pintura. Normalmente são revólveres que sai aquela fumacinha, né? Isso aí pode explodir. Então, se você está numa área de risco de explosão, você tem que tomar muito cuidado. Então, tem dispositivos próprios para isso, tá? Que pode, às vezes, dar um mau contato, alguma coisa. Ele tem que ficar bem protegido para não gerar uma faísca. Então, na parte industrial, ele é bem específico, tá? Ainda mais, às vezes, pode cair produtos líquidos, isso pode ser corrosivo. Então, os sensores e atuadores também têm que suportar esse ambiente em que ele vai estar instalado. Ah, motores. Ah, eu tinha mostrado um motorzinho aberto lá para trás, né? Aqui, um motorzinho aberto, tem um ventilador. Alguns motores não têm esse ventilador para refrigerar aqui dentro. Ele tem que ser autorefrigerado. E, às vezes, ele tem que ter blindagem, porque se ele ficar em um lugar de muita umidade, né? Se eu colocar esse daqui que é aberto, logo ele vai dar defeito, vai dar algum problema nele. Então, tem, às vezes, o motor até para a área úmida. Tem motor, tem bomba, igual o de poço, ela fica submersa. Então, já tem uma proteção ali para ele conseguir puxar a água e não danificar ele. Então, tudo depende da aplicação. Então, aí está falando aqui, por exemplo, distância. Um sensor consiga ver três níveis. Se ele for digital, não. Ele tem um certo limite, ele vai indicar, ó, tem alguma coisa ou se está mais longe, não tem nada. Se for para pegar níveis diferentes, que é o que a gente vai fazer uma aplicação aqui. A última aplicaçãozinha nossa é utilizando um sensor analógico para ver um nível de líquido. Eu tenho um tanque, um recipiente, eu quero ver o nível desse líquido. Aí, a gente usa um sensor analógico. Então, com a variação de tensão, eu sei o nível que está ali, o líquido. Então, tá. É um exemplo clássico de sensor, atuador e controlador. Nós temos sensores? Você tem sensor aí? Que sensor que você tem instalado aí em você? Você tem sensor instalado aí? Nossa, que pergunta que eu fiz, hein? Tem sensor instalado aí em você? Eu tenho. Tem vários sensores aqui. Meu olho, isso, meu ouvido, o que mais? Minha língua ali, que é o que eu sinto, as coisas, o paladar, o cheiro. Ah, cinco sentidos aí. O tato, né? Se está quente, se está encostando em alguma coisa, se está frio. Beleza, são sensores que estão mandando lá, ó, controlador, o cérebro. Eu estou vendo ali, eu estou sentindo tudo que está acontecendo. E depois eu estou atuando. Eu estou falando, eu estou mexendo as mãos, o braço, eu estou atuando. Então, são os dispositivos de saída, aquilo que exerce alguma coisa. Beleza. Então, está aqui. Só para contar um pouquinho de história. CLP surgiu em meados lá de 1968, pela GM. Então, numa divisão lá que eles tinham, da parte, acho que, dramática, eles estavam interessados em pegar o computador. Nessa época, o computador estava engatinhando ainda, né? Estavam surgindo os primeiros computadores ainda. E eles queriam fazer o quê? Modernizar a linha de produção. Porque antes, eles só tinham chaves contatoras, relés com tempo, relé normal. Eles só tinham isso. E eles automatizavam a linha de produção de um automóvel. Tinha alguma parte já automatizada. Mas eles queriam pegar, só que isso, assim, gerava muito trabalho. Porque você tinha que fazer diagramas de comando e potência. Colocar isso, fixar essas chaves. Então, os quadros eram gigantescos. Pegavam uma parede inteira. Você gastava muita corrente elétrica. Ali a parte elétrica era cara. Para montar era cara. Aí dava defeito num contatinho elétrico de um relé. E para achar isso daí, né? Esse técnico, o higiene tinha que correr atrás. Então, dava muita manutenção também. E eles queriam pegar o que tinha de facilidade do computador. Um sisteminha lá, um dispositivo que você vai lá e coloca informações nele e ele vai lá e executa. Então, a parte lógica do sistema, a parte de comando, ela acabou virando programa. Dentro do que agora virou o CLP, né? Que é um controlador, lógico, e é possível de se programar. Ah, eu preciso alterar um tempo, preciso mexer na planta, tudo. É mais fácil você mexer na programação do CLP do que você desmontar um quadro inteiro, gigantesco, para depois você remontar novamente com uma outra condição, um outro tipo de automóvel, uma outra especificidade. Então, sim, o CLP trouxe muita vantagem para a indústria e ele, é claro, não era simplesmente um computador. Ele tem que suportar ali o ambiente da fábrica, igual foi descrito aí. Então, eu tenho o processo, né? Tem a alimentação do processo e tem a saída do processo, que é o que a gente consegue enxergar. Então, a gente faz uma medição do que está acontecendo, peças passando, sei lá, o que está sendo realizado. Então, liga na interface de entrada do CLP, tem memórias, tem programa ali que você fez, e a interface de saída ficam os atuadores que ficam agindo em cima do nosso processo. Então, a gente sempre pensa nisso. Faz a medição, olha o que está acontecendo, vamos dizer, e vai lá e atua, né? Para que o processo ocorra do jeito que a gente quer. Olha, vou falar um pouquinho para vocês de inovação, tá? Não vou ficar muito tempo nessa parte, mas, por exemplo, indústria 4.0. O que é isso? Então, assim, eu falei um pouquinho da evolução, antes era só dispositivos eletromecânicos, surgiu o CLP, você tinha muita coisa hidráulica, muita coisa pneumática, e você tem até hoje, tal, esse integrado, e aí você coloca um controlador para funcionar. Ah, legal, está funcionando. Mas será que esse controlador é suficiente para a fábrica inteira? Será que é vantajoso ter vários controladores pequenos, ou um só grande, ele faz tudo? E eu monitoro só esse CLP grande? A princípio, o CLP é um só, né? Mais fácil ter um CLP, só que se ele parar, para tudo. Então, normalmente não se tem um CLP gigantesco para controlar uma empresa, uma fábrica inteira. Você vai ter, ao longo de uma lei de produção, ao longo, assim, da fábrica, você vai ter vários controladores, de pequeno, médio, às vezes até grande porte. Só que, como que é o controle disso? Para eu enxergar isso? Olha, a gente tem que colocar em rede, eu tenho que fazer eles se comunicarem, eu tenho que monitorar isso daí. Então, aí entra, entrou aí na evolução industrial, entrou a rede de comunicação, que é para justamente interligar dois ou mais dispositivos, e eles poderem trocar recursos. Era essa, essa a intenção. Então, ali dentro da fábrica, a gente tinha que ter uma forma, que eu pego, dá uma representação de um computador aqui, né? O computador cai numa rede de dados, e eu recebo a informação do outro lado. Só que, se eu escrever ABC, o outro tem que enxergar o ABC. Que, na realidade, se for digital, normalmente, rede de dados costuma ser digital, algumas são analógicas, é possível, mas a maioria hoje é digital, essa parte de comunicação. Então, tem que ter alguma coisa que padronize isso. Aí entra o protocolo de comunicação. Então, é um padrão, é uma regra, né? Justamente para indicar ali, ó, aqui está começando a informação, você envia o endereço, você envia não sei o quê, envia a informação, ó, acabou. Então, tem que ter uma forma de se comunicar. Assim como a gente, nós estamos nos comunicando, eu estou aqui falando, eu tenho uma gramática para seguir, eu tenho um protocolo de fala, então, para vocês poderem escutar. Assim, também acontece na hora que a gente envia uma informação. Então, tem que ter um protocolo de comunicação aí. Tem uma forma de enviar os dados. E, está aqui, ó, né? Claro, isso aqui faz parte da indústria 4.0, só que a indústria 4.0 é algo um pouco a mais do que isso. Então, eu pego lá um CLP, tem os sensores, tem os atuadores, aí eu quero interligar esses CLPs, eu trago isso para o computador, e nesse computador eu vou lá e coloco, eu faço representações de tanques, de válvulas, motores, e coloco ali um operador para ficar controlando isso daí. Então, se você ver, o controlador, o operador está aqui, esse aqui tem quatro telas, tem controles que, às vezes, são painéis bem grandes, ou telas bem grandes também, de computador, e ali tem uma janelinha de vidro, e lá fora está a planta industrial. Ele está aqui no ar-condicionado e tudo está acontecendo ali no ambiente, sei lá, sem refrigeração, com poeira, com ruído, e aqui ele está lá no silêncio, tranquilo. Então, isso daqui é algo já muito comum, já existe há um certo tempo, então você tem um software supervisório que ele fica justamente monitorando os controladores. E aí ele indica, ficou verdinho, a bomba está ligada, a válvula, essa aqui é uma válvula de pressão, quanto é que está o nível do tanque, você consegue ver tudo. Você emite relatórios, você, às vezes, extrapolou uma temperatura, ah, eu tenho um reator aqui, a temperatura extrapolou, você tem alarmes, você avisa, manda mensagem, liga para celular, sei lá, tem várias funcionalidades, tá? Isso aqui são muitas funções em cima de um software supervisório. Então, essa é a ideia do supervisório. E a indústria 4.0, a gente não fica só no nível ali da fábrica, porque, claro, você tem uma produção, você tem informações do que está acontecendo, às vezes, segredo industrial, porque você desenvolveu uma forma de fazer um produto, alguma coisa aí da área química, aí eu tenho a fórmula de algum produto, de algum reagente, sei lá, acho que a linha de operação é muito grande, segredo da Coca-Cola, a cerveja tal, entendeu? Você tem, às vezes, processos, para fabricar, igual aqui em Pitácio, tem uma fábrica de gelatina, eles pegam a matéria, eles geram matéria bruta da gelatina para vender para a Royal, para vender para a Sol, para vender para as outras empresas, colocar sabor e colocar no mercado. Então, ali, tem segredo industrial de alguns processos que eles fazem. Então, você sempre tem essa preocupação em esconder as coisas. Agora, com a indústria 4.0, as informações não ficam exatamente lá hospedadas dentro da fábrica. A gente abre isso daí. Normalmente, as informações ficam salvas em nuvem. Sei lá, Google Drive, Dropbox, alguma outra rede de dados, você tem essas informações na rede, porque, justamente, essa parte em nuvem, porque, de qualquer lugar do mundo, eu quero, às vezes, acessar. Eu sou o gerente ali, eu quero abrir meu celular, ou meu computador, eu quero saber como é que está a produção. Então, de forma rápida, eu acesso essas informações, posso ver estoque, posso ver a parte de vendas, posso ver um monte de coisa. E, é claro, a indústria 4.0 também não é só isso. É toda a parte de comunicação e avanços tecnológicos na área da informática, tudo em rede, integração de sistemas, porque, às vezes, um fabricante de um equipamento não se comunica com o outro, hoje a gente não pode pensar nisso, tem que tudo ficar integrado, simulações, robôs, controle e análise de dados, sistemas mais inteligentes para venda, para fazer análise, tem essas informações, e tal, ele dá respostas mais rápidas, realidade aumentada, não sei se vocês conhecem, realidade aumentada, e assim, tal, manufatura aditiva, vários recursos tecnológicos. Isso é a indústria, indústria 4.0. Então, aqui, o exemplo de realidade aumentada, eu estou com um tablet, tem um motor ali, uma máquina, eu, só de filmar ele, o software já indicou, olha, eu tenho esse terminal aqui, eu tenho um negócio ali, se deu algum problema, ele indica pontos, ele traz facilidades, às vezes para o operador, às vezes para o técnico, que vai dar manutenção, então você começa a usar esses recursos tecnológicos, tá, dentro da fábrica. E é claro que isso traz um negócio muito importante, que é a segurança cibernética, cyber circuit. Isso é muito importante, porque você tem informações, ele salva em nuvens, tá, e você já viu, né, as pessoas adoram invadir sistemas, hackear, e assim vai. Tem muita gente que usa a Deep Web, vocês já ouviram falar desse termo, Deep Web, que é o lado negro aí da internet, eu não acesso, não sei acessar, mas normalmente quem acessa não abre aí o Windows Explorer, o Google Crop, sei lá, o navegador, e simplesmente entra em algumas coisas. normalmente são pessoas que sabem mascarar o seu, porque meu computador ele tá numa rede, tá ligado aqui numa internet fixa, e é possível rastrear o endereço IP, então ele tem um endereço, como minha rede de internet aqui, ela é identificada. Eles dão um jeito de burlar, joga isso aí, faz uma, faz uma máscara de rede aí e tal, e você não localiza quem que é a pessoa que acessa. então, normalmente gosta de hackear as coisas, eles entram de forma aí, sem poder ser identificado. Então, é uma parte muito interessante, e é claro, as coisas vão evoluindo também, e sempre tem alguns protocolos, algumas regras, para você deixar as portas da rede de dados não ser fechadas, né, as portas de comunicação. Se você deixar uma porta aberta, alguém provavelmente vai invadir isso daí, vai dar dor de cabeça. Aí, a gente acha que, ai, ataque cibernético quase não acontece, acontece diariamente, em pequena escala, de vez em quando a gente fica sabendo de uns aí, né. Beleza? Todos vivos? Então, tá, nenhuma pergunta. Então, agora, vamos lá para a CLP, tá, vamos para o que interessa, tá, o objetivo do curso começa agora, né, vamos, o principal, trabalhar com ele. Então, já passei para vocês, para vocês baixarem, não sei se vocês já instalaram o programinha, se quiser ver o manual do CLP, tá, e está aqui o CLP. Eu peguei aqui a foto dele, quis deixar a foto do CLP, aqui ficou bem nítido, olha, esse CLP, de acordo com esse código que ele está aqui, 20V, ah, esse é 20RD, tá, porque a gente, eu gosto de trabalhar com 20VTD, que é o que eu tenho aqui no instituto, então, é um código, esse código depende do modelo, quantidade de entradas, por exemplo, 20, ele quer dizer que 20 são, entre entradas e saídas, no caso, são 8Is, então, I são entradas digitais, 4 analógicas, e aqui embaixo, os Qs, são saídas, são 8 saídas. Então, somando tudo, dá 20, V, se não me engano, é o tipo de alimentação dele, R é o tipo de saída, que pode ser a releo transistor, depois eu falo melhor sobre saída, a releo transistor, e D, alguma outra configuração, não lembro, tá, não lembro o que significa, mas se vocês acessarem o manual dele, logo no comecinho dele, fala alguma coisa que significa o código, tá, então, é só para, às vezes, você comprar, ele tem um código específico. O que mais? Então, tá aqui a carinha dele, então, entradas, olha, a gente só tem, é um terminal por entrada, saídas são dois terminais, o Q, por exemplo, tem dois bornes, eu faço, eu tenho dois parafusos, aí, a hora de fazer a ligação, eu explico para vocês como é que funciona. Ele tem, essa daqui é chamada de IHM, né, ele tem uma interface, é uma máquina, é justamente onde a gente interage com ele, então, é um display, dá para ver aqui, ó, isso aqui é uma fotinha que eu peguei de dentro do programa, tá, do click edit, então, é uma telinha que mostra as informações do i e tal, stop, dia, horário, e as teclinhas que a gente pode acessar, ver alguns parâmetros, mudar a programação. Mudar a programação por aqui não é muito legal, não, às vezes, mexer alguma coisinha, vai, agora, programar ele do zero por aqui é possível, mas, tem que praticar um pouco, tá, eu não acho muito legal, não, é mais fácil fazer no computador, depois você coloca o programa no CLP. Ah, o que eu quero falar aqui para vocês, é, naquele diagrama que a gente tinha visto, tinha lá, sei lá, esquece, é, aqui, ó, eu tenho um interruptor, tá, todo mundo tem, eu quis colocar só para ter uma ideia de interruptor, é, um contatinho elétrico que abre e fecha, acionando uma lâmpada, tá, e o outro fiozinho aqui, se esse interruptor estiver fechado, então, vai circular corrente elétrica pela lâmpada e ela vai acender, abriu, ela desliga. Quando a gente faz a ligação do CLP, a lâmpada é um dispositivo de saída, que é o objetivo dela acender, então, eu vou ligar ela na saída, tá, depois eu ensino, vou falar como que liga a saída. E o botão, ele tem que ficar ligado na entrada, porque o botão, ele também, assim como os sensores, ele também fica ligado nas entradas. Então, eu pego, sei lá, 24 volts, ligo no botão, que tá aqui no terminalzinho do botão, nesse contatinho elétrico, esse outro contatinho elétrico eu tenho que trazer aqui, ó, um fiozinho que vai parafusar daqui na entrada. Então, o interruptor fica ligado na entrada, enquanto que a lâmpada, ela fica ligada na saída. aqui, nessa figurinha do CLP, que eu peguei do programa, aqui ele tá parado, ele tá em stop, que é, ele tá ligado, mas ele não tá funcionando, ele tá ali, stand by, tá quietinho. Mas se eu colocar ele em run, que eu coloco ele para correr, correr o programa, fica varrendo o programa, aí ele mostra uma forma ilustrada de como são feitas as ligações. Como, como aqui, o CLP, ele não sabe, se você tá ligando o sensor, o que que é, ele coloca aqui, ó, oito botões. Já que ele tem oito entradas digitais, o programa, para você poder simular, ele já coloca essas oito entradas. E como é que é? Esse vermelhinho aqui, é 24 volts. Então, 24 volts, no positivo, porque a alimentação dele é 24 volts, vai para os botões, ele alimenta todos os botões, e do botão ele liga cada botão em uma entrada. Aí eu posso ir lá e clicar aqui nesse botão e ele funciona. A saída, que eu falei que eu ia explicar para vocês, aqui a gente pode ver. As saídas, por exemplo, Q1, Q2, Q3, são dois terminais. Esse daqui, que ele marca como positivo, vai ligado a tensão que a gente quer alimentar a carga. Se eu quero alimentar com 24 volts, então eu coloco 24 volts aqui nesse terminal. Por quê? Quando o programa estiver funcionando, ele faz o seguinte, aciona, eu falei para o programa, aciona a saída Q1, ele vai lá e pega o que está aqui nesse terminal positivo e joga para o negativo. Como se fosse uma chavinha mesmo, fechando, o papel do interruptor. Ele faz, ele conduz do positivo para o negativo. E aí, no negativo, eu ligo a lâmpada e o segundo terminal da lâmpada eu levo para o 0 volts. É nossa referência. Então, eu estou colocando 24 volts em cima dessa lâmpada. E assim, ele coloca todas as lâmpadas nas oito saídas. Aqui do lado, são fontes, fontes para a gente poder ir aumentando aqui, 1 volt, 1 volt e meio, 1 volt e ponto 51. São fontes ligadas nas entradas analógicas para a gente ir simulando como se fosse a resposta de um sensor. Vale ressaltar aqui, as entradas desse CLP digitais, 0 ou 24. 0 ou 24. Enquanto as entradas analógicas é uma variação de tensão de 0 até 10 volts. Não mais do que isso. De 0 até 10 volts. E aí, eu deixei essa legenda aqui, estão falando que I, dentro do CLP, no CLP, representa entrada digital. A, entrada analógica. Q, saída digital. M, relé auxiliar. Relé auxiliar? Dentro do CLP? O que é isso? Olha, o CLP, quando ele surgiu, você tinha, na época, você tinha técnicos, engenheiros, acostumados a fazer diagramas de comando e potência. O que eles sabiam trabalhar? Chave contatora, bobina, contato elétrico, eles enxergavam isso, babava colorido, enxergava contato elétrico. Aí, eu crio um equipamento, na hora de programar ele, eu faço uma linguagem de programação lá, com texto, não sei o quê. os técnicos, os técnicos eram acostumados a isso? Não. Então, eles fizeram o CLP, mas utilizaram o mesmo linguajar da época. É uma linguagem de programação que a gente trabalha com bobina, com contato, é o mesmo princípio de funcionamento. Muda o desenho, fica um pouquinho diferente, mas o linguajar é o mesmo, tá? Que é essa linguagem que a gente vai trabalhar aqui. Existem outras linguagens? Existem, tá? Quem tá fazendo o curso aí de Arduino, ah, é um C, uma linguagem C adaptada. Beleza, no CLP tem, esse não, tá? Mas tem CLP que trabalha com linguagem C, com outras linguagens, tá? Com todos, são cinco linguagens padronizadas, tem o nome EC que padroniza. Tem CLP que trabalha com as cinco. Tem, esse CLP aqui, ele só trabalha com duas, tá? Uma é diagraminha de blocos, e o outro é essa linguagem Leather, tem que falar Leather, que é essa linguagem de relés. Então, ali dentro é possível eu ter uma memória, ele não existe fisicamente, mas é um M, ele tem bobina e tem contatos elétricos, e eu uso pra fazer comando, dentro do CLP. Então, isso aqui auxilia bastante o CLP. ele não tem, a gente não tem acesso externo a ele, porque ele não é nem entrada, ele não é nem saída, ele é programa. E funciona como se fosse um relé. Bobina e contato. E também tem um outro carinha aqui, que é o temporizador, ou relé temporizado. É aquele relézinho que conta um tempo. Ah, e se eu acionar um botão, daqui cinco ou dez segundos, a lâmpada acende. Então, eu tenho que ter alguma coisa pra eu marcar o tempo. Ou, eu passei por um sensor, acendeu a luz, depois de trinta segundos, eu quero que ela apague sozinho. Tem que ter alguém pra contar o tempo e desligar a lâmpada. Então, aí entra a parte dos temporizadores. Alguma pergunta? Alguma questão? Por enquanto, nada. Então, tá. Vocês estão com o programinha instalado, no computador de vocês? Então, tá. Então, vamos lá. Se vocês abrirem ele, ele vai aparecer, não sei se todo mundo já abriu ele, vai ficar numa caixinha pequenininha na tela de vocês. Ah, não tem como expandir. Não sei se vocês abriram. E aí, eu vou pedir pra vocês clicarem nesse ícone, no primeiro ícone, porque, primeira coisa, você tem que escolher a linguagem de programação. Então, ele vai pedir lá, novo programa em ladder. Se você vier aqui na segunda opção, é um programa em FDB, tá? Que é diagrama de blocos. Aí, tem que saber de portas lógicas, porta END, porta OR. Aí, entra uma parte eletrônica digital. Aí, eu gosto de trabalhar com ladder. É uma das mais usadas. Então, vai direto lá, novo programa em ladder. Olha aqui. Coloquei efeito, você tá vendo que vai aparecendo? Super efeito, hein? Agora, aqui é o segundo passo. vai estar numa tela, acho que vai estar tudo cinza aí. Aí, na parte de cima, tem lá novo. Você vai começar um novo programa em ladder. E olha, apareceu mais um negócio na tela aqui. Selecionar o modelo do CLP. Eu gosto de trabalhar com esse modelinho aqui. 20 VTT. Eu tô falando que ele tem lá as entradas. São 20 pontos, entre entradas e saídas. E é 24 volts. E a saída dela, é esse T aqui, é de transistor. É uma saída de transistor. Abriram? Tá tranquilo o programa? Eu acho que eu vou mudar o jeito de compartilhar minha tela. Parar a apresentação. Compartilhar a tela. Eu acho que agora vocês veem toda a minha tela. Não sei como que aparece aí pra vocês. Mas eu tenho aqui a telinha do CLP, vim novo. Vocês enxergam a minha tela inteira? Novo. Não sei se vocês já acharam. Fica quase lá embaixo. O 20 VTD. 20 VTD. Como é que tá o chat? Sim? Sim pra quê? Beleza? Não sei se os demais estão participando. Estão enxergando? Tá. Só que tá pequeno, né? Esqueci de abrir. Não sei se a lupa funciona. Será que vai funcionar legal pra vocês? Deu um zoom aí? Tá enxergando tudo cinza? E a seleção do modelo? E a seleção do modelo? Isso. Ficou legal, né? Agora eu não enxergo nenhum chat direito. Deu certo o zoom? Deu certo o zoom? Ou não? Eu não sei se funciona o zoom. Fala aí, fala aí. Deu certo sim. Tá, beleza. Deu certo o zoom. Então tá. Gente, eu não tô usando expansão. Lembra que eu posso colocar expansão? Se eu colocar expansão, é só selecionar aqui, ó. Uma expansão. Aí ele coloca. Só que agora, na expansão X, é a entrada de 1 a 4. E Y é a saída de 1 a 4. Aí ele suporta até três expansões. Eu vou deixar zero aqui. Não vou considerar só ele, o corpinho principal dele ali, com esses 20 pontos. Entre entradas e saídas. Dei ok. Aí ele cai na tela aqui, que é onde a gente vai poder programar o CLP. É aqui que vai ficar a nossa programação. Na apresentação, tá indicando aqui pra eu clicar nessa niscicone aqui do lado, ó. Tem esses dois aqui, ó. Onde tem o pra frente e o pra trás. Eu troco pra ver a carinha do CLP, onde eu dei o print que a gente coloquei na apresentação e onde eu volto pra pra programação dele. Deixa eu ver aqui a tela. Tá aqui, ó. Deixa eu tirar minha roupa daqui. Então, tá aqui a telinha de programação e aonde eu troco entre as duas telas. E aqui a indicação a gente coloca run e stop. Sempre que a gente for mexer na programação, tem que estar em stop. Se tiver em run, ele não deixa. Então, em stop, ele tá ligado, a gente programa, mas se quiser testar, tem que colocar em run. Tá aqui. Alguém com algum problema não conseguiu abrir o programa? Não sei se todos estão com ele instalado aí. Tá bom. Ninguém falou nada, ninguém mandou nada. Eu tô achando que vocês estão bem. Então, vamos lá. A gente começa aqui com uma... fazer uma experiênciazinha, bem tranquila, pra gente aprender como é que liga botão, como é que... né? Liga a lâmpada e programa, né? A gente quer ver isso daí. Então, vamos lá. Desenvolver um programa em ladder. Eu costumo falar ladder. Tem gente que fala lá, eu acho que seria com sotaque mais assim, ladder, um negócio mais invocadinho, sotaquezinho diferente, mas fica no ladder que já tá de bom tamanho. Tá? Então, vou fazer um programa pra ligar uma lâmpada. Tá? Então, por meio do acionamento de um botão liga e um botão desliga. Então, acessa lá no botão liga, ele liga, botão desliga, desliga. Só. Considerar que os botões são sem retenção. Quer dizer que você aciona o botão, ele fecha o contatinho elétrico ou abre, a hora que você desaciona ele, volta à posição original. Não fica igual o interruptor de casa, tá? Então, interruptor igual de campainha, sem retenção. Sendo que os dois são normalmente abertos. Então, são contatos abertos. Acionou, fecha. Pra gente fazer, pra automatizar essa lâmpada aí, a gente precisa, então, de duas entradas, I01 e I02, pra ligar os dois botões, e a saída Q01, que é pra ligar a lâmpada. Tá? Lâmpada 1. Aí, entra um negócio interessante. Tá? Então, essa é a primeira experiência pra falar do selo e uma lâmpada. E aí, entra a pergunta, o que é o selo? O que é o selo? Tem gente que já falou do selo semana passada, semana passada, terça-feira, né, aula passada, do selo. O que que seria o selo? Eu tô olhando aqui, ó, 24 volts, 0 volts aqui embaixo. Botão liga, ele é aberto. Botão desliga, ele é fechado. Tem a bobina de K1. Lá, um relé, um relé auxiliar, K1. Aqui, um contato aberto do K1, ligado em, está do lado, mesmo ponto em cima, mesmo ponto embaixo, tem paralelo com o botão liga. Aí, saindo aqui dos 24 volts, um outro contato aberto de K1, ligando, acionando uma lâmpada aqui, né, tá ligado numa lâmpada, e vai pro 0 volts. Pra lâmpada acender, basta esse contato fechar, né, 24 volts, fechou, não dá pra da sente. E aí, o que é o selo? Tem como mover o CLP, tipo, na visualização dele? Não. O programinha, você fala, eu tô aqui, movimentar ele? Não, ele é fixo. Quando tá em run, se eu colocar em run, ainda aparece a ligação elétrica, eu posso acionar o botão ali, ó. Tá? Isso eu posso acionar. Desacionar também, abrir ele. Dá pra fazer, e dá pra mexer na fonte aqui também, mexe no ponto, muda o ponto aqui, ó, eu mudo aqui, tá vendo? Tá embaixo desse 0, se eu der mais, eu aumento aquele, se eu andar ali, eu mexo nesse daqui, ó. Eu posso fazer isso. dá pra me movimentar aqui também, eu posso dar ESC, eu posso entrar na programação em Leder, tá vazio, então, por aqui, é como se eu tivesse acionando o CLP mesmo, ele reconhece. Posso dar ESC, volta ali, ó. Acionei um, e um fica marcado acionado, ele mostra isso. E aí, temos uma resposta aí. não sei se vocês enxergam o chat, o chat que eu abro na minha tela, fica até estranho isso daqui. O Ocenaldo aí, Augusto, falou alguma coisa do selo. Olha lá, é um contato, um contato elétrico, que abre e fecha. Ah, é um contato elétrico. Então, voltando aqui pra apresentação, deixei aqui pra vocês, olha, indicação, o selo é esse contato elétrico, que fica em paralelo com o botão liga. Esse é o selo do liga, tá? Eu posso usar outros selos no meio do caminho, mas o selo mais clássico é pra fazer o botão liga e o desliga. Você precisa dele. Porque é o seguinte, na indústria, nós trabalhamos com botões sem trava. Então, se eu acione esse botão liga, ele fecha, tá tudo fechado aqui, opa, vai alimentar o K1. Alimentou a bobina do K1, o contato do K1 vai fechar, vai ligar a lâmpada. Só que se eu desacionar, se eu tirar o dedo do botão, e desacionar esse botão liga, eu vou tirar a alimentação aqui da bobina. E a lâmpada vai apagar. Ah, põe o botão com trava. É uma alternativa, o botão com trava. Mas, normalmente, não se usa o botão com trava, tá? Um dos motivos é até por questão de segurança. Porque, por exemplo, tá funcionando ali, acabou a energia, alguma coisa, ou acionei o botão de emergência, pá, desligou. A hora que eu desligo, a hora que eu libero a resolver o problema, a hora que eu libero o botão de emergência, de emergência com trava, se esse botão for com trava, o sistema já liga. Eu nem apertei o botão liga, ele já tá ligado. Então, assim, por questão de segurança, eu tenho que ter um botão, aperto, liga, acabou a energia, acionou de emergência, desliga. Só vai religar novamente, a hora que eu apertar, o botão liga de novo. Eu tenho que garantir isso. Então, eu normalmente trabalho-se com botões sem trava. Então, eu tenho um botão liga, tenho desliga. E aí, pro sistema ficar ligado, entra o selo. É um contato elétrico, dessa própria bobina aqui. Então, eu uso um contato elétrico de K1, pra manter o K1 energizado. É uma autoalimentação. A gente autoalimenta. Então, são dois contatos abertos. Fechou esse, alimentou a bobina. Opa, esse contatinho fecha. Então, a alimentação passa por ele aqui, ó. Se eu tirar o dedo do botão, abriu esse contato elétrico, a alimentação 24 volts, vem por aqui, ó, e mantém o K1 ligado. Então, o contato de K1, mantém ele ligado. E, é claro, eu uso um outro contato, um segundo contato do K1, pra ligar a lâmpada. Aí, como é que desliga? Opa, alguma coisa, tem que tirar a alimentação da bobina. Tirou a alimentação da bobina, esse contato, os dois contatos vão abrir. Eles abrem juntos. Então, aí entra o botão, desliga, costuma ser normalmente fechado. Então, abriu aqui, tirou a alimentação, desligou. Então, essa é a explicação do selo. Olha, eu posso abrir um programa, tá, até te indicado na apresentação. Esse daqui é o FluidSIM, ele é da Festo, tá, ele é um programa pago, mas tem a versão estudante. Até aqueles desenhinhos lá, aquela ilustração, eu tinha feito por ele. Eu fiz por ele. Então, eu consigo colocar fonte, 0, 24. Deixa eu pegar aqui, botão, botão, botão aberto. Então, eu ligo ele aqui, botão fechado. Dá para ligar. Eu pego a bobina do relé. Vou colocar um contatinho aqui, é o contatinho do selo, não vou ligar ele por enquanto, mas eu consigo simular aqui, eu aperto o botão, tirei o dedo do botão, pressionei o mouse, tirei o dedo do mouse. Aí eu aciono esse contato aqui, deixa eu dar stop. Se eu der nome, tem que dar nome, né? Para falar que é o mesmo dispositivo. Chamei de K1, se eu vier aqui e colocar K1, eu tenho um contato do K1. Vou pegar aqui, vou pegar aqui, pegar uma lâmpada. Então, gente, esse programinha, vocês, às vezes, conseguem baixar pela internet, tá? Tem a versão estudante. Ele tem algumas limitações, mas é possível, tem, isso daqui, ele é mais voltado para você trabalhar com pneumática, hidráulica, tem um monte de pistão, válvula, mas tem a parte elétrica, por causa da eletropneumática. Então, tem um conjunto aqui, ó, de botões, lâmpadas, relé temporizado, contato elétrico, que dá para simular. Então, aqui, ó, eu tenho esse botão, nem dei nome para ele, mas eu tenho aqui, ó, bobina de K1, contato de K1. Apertei o botão, tirei o dedo do botão. Olha lá, olha o que acontece com a lâmpada. O contatinho fecha, o contatinho de K1. Alimentou a bobina, o contatinho fecha. Tá aí. E aí, eu tenho que fazer o que para ficar ligado? Colocar o selo. Então, eu venho em contato, em paralelo, com o botão, liga. Tem que dar um nome para ele. Tem que ser K1. Para dizer que o contato é desse dispositivo. Aí sim, pressionei, tirei o dedo, olha lá, 24 volts, vem por aqui, passa pelo contato, liga o K1. e vem aqui e liga a lâmpada. Aí, para desligar, só tirar a alimentação aqui, pressionei, abriu, tirei o dedo, voltou a fechar. E fica os dois aqui abertos. Então, liga, desliga. Não sei se vocês já tinham visto esse programa, ficou até mais fácil para eu ilustrar um pouquinho para vocês isso. acompanharam? Acompanharam a parte do selo? Vou beber água, dar um feedback aí. Estão dormindo, estão cochilando? Estão prestando atenção? Assim, eu não consigo ver vocês, ninguém conta uma piada, ninguém fala nada nessa aula. nem no chat, vocês não vão falar? Ou vocês estão falando? Ah, olha, eu que não avancei o chat. Olha só. isso, está na apresentação, eu coloquei simulação do programa FluidCin. Ainda bem que eu coloquei aqui para lembrar que, para eu abrir, eu achei, quando eu pensei no curso, achei interessante abrir ele para vocês, e mostrar, pelo menos, o funcionamento. Dá para fazer bastante coisinha, nessa versão estudante. Por exemplo, se eu colocar um relé temporizado, o único problema é que eu não troco o tempo. Se eu quiser colocar aqui, deixa eu até mostrar um temporizador aqui para vocês. Vou trocar esse aqui. Aqui. Esse cara eu vou chamar de T1, meu temporizador 1. Então, apertou o botão, vai ligar a bobina do temporizador que vai contar 5 segundos. Eu vou colocar um contato elétrico, contato elétrico para ligar a lâmpada. E esse cara vai ser do T1. T1. Agora eu tenho um relé temporizado. Ah, vou trocar a cor da lâmpada, tá? Essa cor amarela é muito ruim. Vou colocar uma verde, que é nós palmeiras. Então, tá aqui, pressionei o botão, liga, temporizador tá contando o tempo e lá é nós palmeiras. Tá aí, vermelho, branco e verde. Tá aí. Apertou o botão, desliga, tudo desliga. Nem falando do Palmeiras, vocês falam, vocês abrem o microfone para conversar comigo, hein? Tímido? Eu também sou tímido. Você sabia que eu sempre fui tímido? Tem vergonha de falar. Olha que é verdade. Tá? Então, o zoom ficou melhor aqui. O zoom ficou melhor. Então, é possível, tá? Esse relé aqui, ele tem atraso na energização. Então, esse contato alimenta, ele, a hora que energiza a bobina, ele conta o tempo para depois ligar a lâmpada. Vou fazer aqui de novo, ó. Pressionei, alimentou. Conta o tempo, deu tempo, o contato dele fecha e liga a lâmpada. Então, ele tem atraso na energização. A hora que eu tiro a alimentação aqui, ó, que o contato abri, o contatinho dele não tem atraso. É igual o do relé. Funciona na hora, aqui, ó. Pá, abriu. Tá? Isso é até importante que a gente vai usar, a hora que a gente for fazer no CLP, nós vamos usar temporizador com retardo na energização e esse funcionamento, ele é imprecedível. Vocês têm que saber. Energizou, ele conta o tempo, contou o tempo, ele aciona. Mas tirou a alimentação da bobina, uf, abre na hora. Nós vamos precisar dessa função dele abrir esse contato na hora. Ele atrasa na hora que energiza. Tá atrasado lá, tá contando. Ah lá, ligou. Tirou a alimentação, desliga na hora. É diferente do outro modo, tá? Esse daqui que tem um xizinho é temporizador com retardo na energização. esse que é pintadinho aqui, ele, o atraso dele é na desenergização. É diferente. Ó, pra testar aqui, tem que chamar de T1, né? Não vai. Não deu o nome. Pronto. Porque aqui é T1, o contato é T1, né? Senão, ele não, o programa não sabe de quem que é esse contato aqui. Dei um nome, liguei, ó, ligou. Ligou na hora, tá? Esse daqui é atraso na desenergização. Então, a hora que eu energizo ele, ele não atrasa. Funciona rapidinho. Uf! Igual o relézinho ali, ó. Ligou, energizou o relé, ligou. Ligou ele, ligou também. O contato fechou. O mapa descendeu. O problema é a hora que tira a alimentação dele. ele armazena a energia, tirei a alimentação, ó, abri o contato, ele conta o tempo, aí o contato dele abre. Então, retardo na desenergização. Mas isso funciona pra qualquer contato. Esse contato é normalmente aberto, eu posso colocar um normalmente fechado aqui, ó. Normalmente fechado, uma outra lâmpada, e na vermelha. Ops! Ok, hein? Então, ligou. Ah, isso já é um contato fechado, né? Ai, não dei nome. Ali. A lâmpada já está acesa porque ele já está fechado. Mas a hora que exabubina, esse abre, esse fecha e esse abre. vamos lá, vamos lá, de cara, apertei, abriu, fechou. Os dois contatos do T1. Quando desliga, conta o tempo pra voltar pro estado original. Isso. Vai lá, conta o tempo. Então, ele atrasa na desenergização. Certo? Pro outro também, se eu trocar o tipo aqui, contato aberto, contato fechado, é a mesma coisa. Dúvida? 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 Se não mandou nada, tô achando que vocês estão acompanhando, tá? Estão acompanhando, então, vou avançar. Então, vimos essa parte aqui da programação e agora vamos propriamente pra fazer a programação no CLP. Fazer a programação no CLP. Então, nessa telinha aqui, eu já tenho o programa, como ele vai ficar, ou como eu gostaria que ele ficasse, né? Tá aqui, uma sugestão de programa e tá aqui a indicação, porque a gente não tem aqui, um botão liga, um desliga e faz a lâmpada acender, por isso. Nós vamos fazer a mesma coisa, essa mesma lógica, vai ficar aqui dentro do CLP. É assim que funciona a lógica ledger, nós vamos ter contatos, só que a representação do contato aberto aqui, ó, tá desse jeito, né? É um contatinho assim. Aqui, esses dois pauzinhos aí, isso é um contato aberto. Quando é fechado, é cortadinho. Então, esse é normalmente aberto, esse é normalmente fechado. E no final, aqui, bobina. A gente não tinha uma bobina aqui, então aqui a gente tem bobina redondinha. Gente, o jeito de programar esse CLP tem essa simbologia, tá? É uma forma de programar, ledger, essa linguagem ledger. Se pegar outra marca, ele também vai usar contato aberto, contato fechado, o desenho um pouquinho diferente, mas normalmente é, segue esse padrãozinho aqui, dois pauzinhos, tal. se tiver cortadinho, às vezes o cortado é diferente, é aberto. Às vezes aqui no final, ao invés de ser bolinha, são dois parentes, um viradinho para o outro, quase fecha, quase faz a bolinha, mas é alguma coisa parecida. Aí tem que ver esse relé auxiliar, eu estou usando o relé auxiliar aqui, é M, para esse CLP é M, tem que ser IP que pode ser alguma outra letra associada a relé auxiliar. entrada é I, saída é Q, às vezes saída costuma ser O, porque está de input, output, mas tem esse daqui que trabalha com Q, ao invés de O. Então, assim vai. Vamos ver. Chat. Ninguém. Bom, como colocar isso no CLP? Agora eu vou lá no programa, o CLP, se eu tiver nessa telinha aqui dele, já pode colocar stop, não faz nenhum problema, vem aqui para essa tela, que é a tela de programação dele, vou dar um zoom, para vocês visualizarem melhor, vou dar um zoom. Como é que eu faço a programação para ele funcionar? Vocês querem que eu explique? Acho melhor eu, poderia ter explicado melhor isso daqui, né? Vamos voltar aqui, vai. Acho melhor eu explicar como é que ficou, depois a gente faz lá o programa. Acho que é melhor. Assim, esse diagrama, eu espero que vocês tenham entendido como que ele funciona, e agora a gente vai ver como que ele funciona aqui. Então, na parte de cima eu tenho 24 volts, e na parte de baixo eu tenho zero volts. É obrigatório ter sempre alguma carga na parte de baixo, porque se eu ligar um fio direto aqui, de 24 volts no zero, eu fecho um pouco o circuito. E também não posso colocar nada em série, não posso colocar duas lâmpadas em série. Se for colocar duas lâmpadas, tem que ser em paralelo. Igual quando eu coloquei as lâmpadas, mesmo aqui, contatos diferentes, uma do lado da outra. A carga fica sempre embaixo, de preferência. Alguma bobina, alguma lâmpada. Fica sempre na parte de baixo. No CLP, ele fica, aqui fica desse jeito, 24 volts aqui. No CLP, é como se fosse 24 volts aqui do lado esquerdo, zero volts do lado direito. Aí eu tenho que fazer essa consideração. 24 volts aqui, zero volts do outro lado. Então, os contatos elétricos eu coloco aqui nesse meio, do começo, aqui até o meio. No final, obrigatoriamente, tem que ser bobina. O programa só coloca a bobina no final, obrigatoriamente bobina. Que representa alguma carga. Se colocar só fio, é um curto-circuito. Não faz sentido. Então, é a mesma coisa? É. Só que aqui está na vertical, aqui está na horizontal. Vamos olhar ali, 24 volts, vamos fazer essa primeira linha aqui. Vem, botão liga. Ixi, mas botão liga. Botão liga estava onde? No I01. Então, é um botão aberto? É um contato aberto. É um contato aberto. Contato aberto de I01. Continuando a linha, continuando descendo aqui, botão desliga. Desliga é fechado. Então, I2 fechado. Continuando, bobina. Isso aqui eu considerei um relé auxiliar. E o relé é só para acionar a carga? Então, M1, bobina, em paralelo com o botão liga, em paralelo, saindo lá dos 24 volts, avançando aqui, 24 volts, em paralelo a M1. ligado aqui, em paralelo. Então, esse paralelo aqui, representado aqui. Pronto. Vamos para a próxima linha. Começa também com o relé auxiliar. Relé auxiliar. E no final, a lâmpada. Só que aqui no programa eu não tenho lâmpada, mas eu tenho saída. Na saída está a lâmpada. Q1 é a saída. Está ali. Então, o diagrama fica praticamente igual, não é? É igual, a mesma coisa. E está ali. Funciona. Tá? Uma coisa no chat. Nada no chat. Beleza. Nada no chat. Então, para fazer aqui no CLP. Vamos fazer agora aquilo ali para ver funcionando. Para ver se funcionar. Eu gosto de programar. Se eu clicar com o mouse aqui, eu ando com um quadradinho. Porque ele trabalha, é todo quadriculado. Ele trabalha em posições. Eu tenho posições fixas para colocar um botão. Um contato, um contatinho para a gente ligar na vertical. Eu posso vir aqui. Eu não gosto muito dessa opção. Eu escolho a ferramenta. Igual, cliquei uma vez, ele fica com uma ferramenta. Aí, subindo lá, eu posso vir aqui. Tá vendo que ele deixa eu colocar aqui. Na primeira coluna ele deixa. Na segunda ele não deixa. Então, eu cliquei ali. Ele cai numa caixinha de edição. Qual a entrada que você quer? I1, I2? Aí eu quero colocar I1. Normalmente aberto ou normalmente fechado? Ele te dá a opção. Você escolhe. Ok. Ele coloca o contatinho. Só que fica com a ferramenta selecionada na tela. Não sei se vocês viram. Para sair dela, é só apertar ESC. Ah, eu quero alterar. Eu não gostei. Dois cliques em cima dela. Muda. Normalmente fechado. Ah, eu quero M. Acho M aqui. Ah, era de M. Não era de I. Então, você pode mexer na configuração, dando OK. Ele fica. Então, uma alternativa é pegar essa ferramenta. Se você não lembrar, você pode pegar ele e colocar. Outra alternativa, não é I que a gente quer colocar? Ah, então, se eu selecionei lá o primeiro quadradinho, eu vou no teclado, I, aperto I, cai na caixinha de seleção, eu estou colocando contato. Ah, eu quero colocar contato de I1 aberto. I1 aberto, OK. Colocou. Ah, eu quero colocar I2 fechado. Apertei I, vou lá, I2, e fecho ele. I2 fechado. Vocês lembram como que era no final? Tinha um M1 aqui? Tinha um M1, né? M1, ali. M1. Ah, mas como é que eu fecho a linha aqui? Ó, aqui embaixo, linha horizontal é A, linha vertical é L. Eu posso pegar a ferramenta e colocar aqui, ó, linhas horizontais, se eu quiser. Linhas verticais. Tem alguns lugares que ele deixa eu colocar. Ah, aqui não pode. Aí, consigo ficar desenhando, né? Mas, eu não preciso pegar a ferramenta. A ESC para sair. Vou apagar isso que eu fiz. Não tem nada a ver. Aqui. Então, eu posso vir aqui nesse quadradinho do meio, apertar A, ele faz a linha. E aí? Uma dúvida? Uma dúvida? Todo mundo tímido, tá? Tímido. Aí, como é que eu faço o selo? Venho nesse quadradinho da segunda linha. M, M1. Então, ok. Ou enter no teclado. Para fazer a linha vertical, então, eu tenho que vir aqui nesse quadradinho, que fica entre os dois contatos, aperto L, ele faz o L ali, ele faz a linha. Esse programa, ele aceita, é até um pouco ruim, mas ele aceita no máximo, três contatos por linha. Por exemplo, ó, e um, aqui ó, três contatos. Não importa esse contato aqui, tá? E as linhas verticais, ele aceita nos intervalos, perna, esses, nos intervalos entre, tá? Entre os contatos. E no final, obrigatoriamente, bobina. Outros CLPs, outras marcas, outros programas, às vezes você tem possibilidade de aumentar essa quantidade de contatos que você coloca por linha. Esse daqui, ele é limitado em três. Para apagar, é só apertar Delete. Você pode deletar eles. Beleza. Ah, esse contato não interessa. substituir ele. Era assim. Liga, desliga, bobina. Selo. Na linha de baixo, não sei se vocês lembram, N1, AA, apertei A duas vezes para fazer a linha. E no final, era a saída Q1. Apertei Q, não sei se vocês viram, apertei Q. Eu não operei nada, tá? Na configuração. Tem muitos parâmetros aí. Ok. Pronto, ele fez o desenho. E aí, de boa? Querem um tempo para pensar? Fazer o programa? Fizeram o programa? Conseguiram? Eu estou pensando em testar ele. já e dá um tempinho para vocês testarem aí também. Se caso alguém tiver alguma dúvida, me pergunta. Só tomar cuidado para ver se vocês fizeram o programa certinho. I1 e 2 fechado, então I1 aberto e I2 fechado, você pode às vezes confundir, M, 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 Q1. Aí, como que testa? Beleza, coloquei aqui, em run, aí tem uma caixinha que estava aqui do lado, ferramenta do estado das entradas. É por aqui que a gente simula, simula ele. Está vendo que ele fica verdinho quando está em run? Verdinho quer dizer que está conduzindo. É uma linha, essa linha conduz. Esse contato está fechado, ele é normalmente fechado e está fechado, então ele está conduzindo. Aqui cabe um contato, né? Como é uma linha, fica verde. Está conduzindo. Mas, M1 não está ligado, Q1 não está ligado, e nenhum desses contatos estão fechados. Duplo aberto aqui, esses três contatos, coluna 1. Como é que faz o acionamento? Só vim aqui, I1, acionar o I1, já que esse é um contato aberto, ele vai fechar. Olha lá, pressionei, tirei, não, só cliquei com o mouse, ele fechou e ficou fechado. Lembrando que se é do lado de fora ou do CLP, simula a entrada, está fechado. Olha lá, fechou o contato, alimentou M1, M1, fechou, fechou, ligou a saída. A saída está ligada. Eu não consigo ver. Se quiser trocar aqui, de tela, olha ali, troquei de tela, o I1 está acionado, ele continua acionado, o I1, e a lâmpada continua acesa. Está lá acesa, aqui dá para ver. Esse botão aqui no programa, ele tem trava, igual interruptor normal, ele tem trava. Na prática, a gente sabe que ele não tem trava. Então, eu cliquei uma vez para fechar ele, eu tenho que clicar de novo para ele poder abrir. Então, ele foi feito, o programa foi feito assim, porque às vezes tem sensor, às vezes essa entrada poderia ser um sensor. Ah, eu quero que o sensor fique acionado para eu ver o que acontece no programa. Então, eu vou ficar clicando, segurando. o programador fez ele com trava, mas na nossa realidade, ele não tem trava. Então, clica uma vez, devagar, se clicar muito rápido, ele não reconhece. Clica de novo, olha lá, a lâmpada continua acesa, porque tem o selo, lembra do selo? Vou voltar lá. Ops, cliquei aqui, lugar errado, ok. Olha lá, o I1 não está mais acionado, o contato está aberto, mas o selo mantém a bobina do M1 energizada, M1 liga a saída, liga a bobina de saída. Aí, para desligar, só pressionar I2. Pressionou I2, abriu aqui, tirou a alimentação, desligou. Tem que pressionar de novo. E assim vai, você liga e desliga. Não se esqueça de pressionar duas vezes, porque aqui tem grava. E aí, simula aí, testa aí. Alguém não conseguiu? Quer que eu possa avançar? Posso continuar? Manda aí no chat. Deixa eu ver, falta muita coisa. Não, não falta muita coisa. Tem essa experiência 2 para hoje. 8 e meia. Acho que está tranquilo? Acho, tenho certeza. Não dá para saber, né, Ana? O pessoal não fala? Aqui também, está tranquilo. Beatriz, Leonardo. E aí, eu vou esperar mais um pouquinho, está saindo? Vou esperar mais um pouquinho, pode ser? Porque esse é o princípio, né? Primeira utilização. Eu queria esperar vocês, para todo mundo mexer. se alguém tem alguma dúvida. São vários ouvintes aí. No curso. E aí, Acharam fácil? Está fácil? É tranquilo mexer nesse LP? Eu acho ele bem intuitivo, na hora de colocar o contatinho. Ele é bem simplesinho. E aí, Vou avançar. Tudo bem? Deu certo, Aline? Como você falou? Mais alguém? Está bom? Então, Está ali. Dê stop. A próxima experiência proposta, é para a gente trabalhar com temporizador. Segundo experiência, temporizador. Desenvolver um programa em Ladder, para ligar duas lâmpadas, por meio, do acionamento, de um botão liga e desliga. Com o seguinte funcionamento. Ao acionar o botão liga, a primeira lâmpada acende imediatamente. Após cinco segundos, da primeira lâmpada acender, a segunda lâmpada acende, e as duas ficam ligadas, por tempo indeterminado. Ao acionar o desliga, as duas lâmpadas apagam imediatamente. Então, pressionou o botão liga, acende uma lâmpada, depois de cinco segundos, acende a segunda, fica tudo ligado. Apertou o desliga, desliga tudo. O que muda aqui? Relação de entradas e saídas. I1 e I2, botão liga e desliga. Saídas. Q1, para a lâmpada 1. Q2, para a lâmpada 2. Certo? Então, duas saídas agora. Como é que programa isso? Como é que programa isso? Olha, tem um programa aqui, né? Não, vamos lá, quero fazer direto aqui com vocês, ó. Quero fazer direto aqui com vocês. Eu quero fazer uma lâmpada, dependendo da outra. Então, acendeu essa, acionou essa saída, Q1, eu vou contar o tempo para acionar a segunda saída. Então, eu posso até ter a segunda saída aqui, Q2, Q2, coloquei ela aqui embaixo, mas alguma coisa tem que acionar ela. E tem que ser o temporizador. Então, eu vou vir aqui, ó, na parte de baixo, do Q1 aqui, eu vou apertar a tecla T, que ele vai acionar a bobina do temporizador. Entrou na bobina do temporizador, aí eu tenho algumas configurações. O modo dele, o primeiro aqui, ó, temporizador com retardo na energização. Tá ótimo. É exatamente esse daqui que a gente vai usar. Porque, depois que liga, ele conta o tempo para acionar a segunda lâmpada. Então, retardo na energização. Vou usar o modo 1. E eu preciso definir o tempo dele. Aqui embaixo, eu tenho o valor do tempo em seconds, em segundos. Aí eu quero 10 segundos. Gente, eu não recomendo você selecionar aqui e apagar tudo. Eu acho melhor colocar o mouse. Ah, eu quero 5. 0, 5. Ele substitui. Porque aqui ele usa ponto, tá? Ele usa ponto. Eu gosto sempre de substituir. Ah, eu não quero 5 segundos. Eu quero meio segundo. Super rápido, né? Eu coloco o cursor e ele... E ele substitui o que está ali. Dá para andar com a cacetinha do mouse. Vou colocar ali, ó, 5 segundos. Ah, eu tenho opções. Eu só trabalho aqui com 99,99 segundos? Não. Eu posso trocar aqui, ó. Base de tempo. Olha ali, ó. Troquei, peguei a segunda opção. Segunda opção. Olha onde colocou a vírgula. 999. Emite, né? Ah, mas eu preciso de mais tempo. Só segundos, ó. Não tem nem ponto. Segundos ou em minutos. Se você quiser contar de minutos, isso é possível. Ah, fica tudo em minutos. Eu vou ficar na primeira opção. Fica mais fácil, né? 0,5.005 segundos. E o legal é que eu também tenho, ó, duas casas de precisão. Se eu precisar de um acionamento mais rápido, ó, em centésimos de segundos ali, você aciona alguma coisa. Tá? O tipo eu não mexo. E, ok. Quando eu fiz isso, eu adicionei o temporizador. Tá ali. Vou ligar ele aqui, ó, em paralelo. Com a bobina aqui da saída. Então, ligou a saída, chegou a alimentação aqui pro Q1, eu também vou ligar a bobina do T1. E o T1, T1, o T1 é que vai acionar a saída 2, que tá a segunda lábora. Deve eu ter essa forma. Tem o temporizador aqui, ó. Vocês já viram que tem uma caixinha do lado? Se eu clicar uma vez nele, a caixinha some. Se eu só passar o mouse em cima, ele aparece, mas tirei o mouse e ele some. Pra ficar, eu tenho que clicar uma vez. Clicou uma vez, ele fica. Se eu clicar de novo, ele fica nesse modo que ele some, né, intermitente. Clicou, apareceu. Ah, o que que é interessante aqui? A marcação do T1, dá pra ver qual que é o tempo setado, configurado nele. E o que tá em cor de rosa é a contagem de tempo dele. Como ele não está contando, tá 0,0. Mas na hora que ele estiver contando, a gente vê a marcação do tempo dele. Isso facilita na hora do programa aqui. Então, é isso. Esse é o programinha. Acho que deve estar igual. Lá no material de vocês. E aí, eu coloquei em run. Deixa eu ajustar melhor a caixinha aqui. Agora, eu vou simular. Então, se eu pressionar o botão liga, foi lá, ligou. Pressionou a primeira saída. Tá a marcação de tempo, tá contando o tempo. Deu 5 segundos. Ele liga. Pressionou, desliga. Vai, ele desliga. Gente, toma cuidado. Aperta o botão uma vez. Fechou. Aperta de novo. Pra ele abrir. Ver a contagem de tempo. Vai, não desliga? Mesma coisa. Aperta, ele fecha. Aperta de novo. Se achar que tá muito rápido, coloca 10 segundos. 15 segundos. Vocês podem simular aí também. E aí? Leonardo falou que deu certo. Mais alguém que tá testando. Pode simular, vai tranquilo aí. Vou esperar um pouquinho. Maiara também. Beatriz também. Ah, se quiser trocar de tela, troca de tela. Dá pra ver, ó. Vou colocar em branco aqui. Eu troco de tela, aperto duas vezes, acende a primeira lâmpada. Passa um tempo, vai acender a segunda. Acendeu. Fica aceso. Pressiona e desliga, apaga as duas. Às vezes aqui na luzinha, apaga uma, depois apaga a outra, né? Parece que o programa é um pouco lento. É um pouquinho lento. Mas na prática, o CLP, as duas vão apagar juntas. Ele é bem rapidinho na prática. Aqui no programa, é 99% aí de confiabilidade. Então, às vezes, fica um pouquinho lentinho, mas tá apagando junto. Então, dá pra trocar de tela e ver. Ou simular por aqui. Bom, 20 para as 9. Então, eu vou avançar. Alguém quer que eu espere? Não? Manda aí no chat, eu tô querendo avançar. Aqui o programa. Eu deixei um exercício extra. Tem um exercício extra aí, se vocês quiserem treinar. É temporizador, tá? Então, desenvolveu o programa em ladder, pra ligar duas lâmpadas, acionamento do botão, muda o funcionamento. Ao acionar o botão liga, as duas lâmpadas acendem imediatamente. E ficam ligadas por tempo determinado. O problema vem aqui agora. Ao acioná-lo, o botão desliga, a primeira lâmpada apaga, então, ela apaga imediatamente. E após 5 segundos, a primeira lâmpada apagar, a segunda lâmpada apaga também. Tá? Então, apertou o botão liga, acende as duas, fica as duas lâmpadas acesas. Pressionou, desliga, a primeira apaga, depois de 5 segundos, a outra que apaga. Mesma quantidade de entradas e saídas, só muda o funcionamento. Tá? Se quiser, eu faço agora e mostro até outras funções pra vocês. É uma outra função do CLP. Ou vocês querem tentar sozinhos? Tá aí o enunciado, só que não tô vendo... Eu não tô vendo o chat. Eu não tô vendo o chat. Demonstra a primeira? Você quer que eu faça agora já o exercício extra? Vai tentar? Tô esperando. Tá? Tá esperando. Tchau. 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 Pessoal, não sei se vocês estão prestando atenção na minha tela, mas olha aqui, ó. Tá o CLP, tá em RAM. Apertei o botão liga. Olha lá, as duas lâmpadas acenderam. Aí eu venho aqui, ó. Tá aceso. Tempo indeterminado. A hora que eu venho aqui, ó. A hora que eu venho aqui, ó. Pressionei o botão desliga. A primeira apagou. E daqui cinco segundos. Tá lá. Apagou a segunda. Pressionou. Acende as duas. Apertou o desliga. A primeira apaga. Depois de cinco segundos. A segunda apaga. Tá feito. Alguém não entendeu o que é pra fazer? Tá com dúvida? Tá perdido? Tá bom, né? Já ficou um som. Quase cinco segundos. Cinco minutos aí, né? Olha, o que eu mexi no programa? Se você não acompanhou, deixa eu dar stop. Programa igual. O que eu mexi foi a configuração do temporizador. Então, eu vou dar um zoom aqui. Eu vou vir e dar dois cliques pra eu poder acessar as configurações da bobina. Eu vim aqui e troquei o modo. Coloquei modo três. Aí, esse temporizador, ele tem retardo na desenergização. Tem nome bonito, né? Então, assim, quando a gente alimenta a bobina dele, tem que ter um gráfico indicando. Alimentou a bobina, a saída dele é acionada. Se o contato era aberto, fechou. Se era fechado, ele abre. E fica. Agora, quando a gente tira a alimentação da bobina dele, tirou a alimentação, aí ele conta o tempo pra desligar a saída. Então, é isso que ele faz. Retardo na desenergização. Modo um. Retardo na energização. Então, eu não cheguei a mostrar o gráfico, mas agora eu tô mostrando pra vocês. Então, ligou a bobina, ele conta o tempo, depois que contou o tempo configurado aqui, aí sim, ele liga a saída dele. Desligou, desenergizou a bobina, a saída desliga também. Então, ele só atrasa na hora que energiza a bobina, ele conta o tempo. Atraso na energização. Atraso na desenergização, é a hora que desenergiza ele. Ligou, ligou a saída. Desligou a bobina, conta o tempo pra desligar a saída. Então, só foi isso. Troquei o tempo aqui. Olha aqui, olha. Ele foi até aqui o número 3. Esse 3 é porque é o modo 3, tá? O outro tava 1, que era o modo 1. Então, se eu testar aqui em RAM, aperta o botão liga, olha lá, acendeu tudo. Não, energizou aqui a bobina, ele já energizou. Não está com tanto tempo. Pressionei o botão desliga. Tirou a alimentação dele lá. Está contando o tempo. E o contato continua. Deu tempo. Então, só troquei o modo do temporizador. Existem outros modos? Existem. Se vocês quiserem testar, testa com o tempo maior. Esse temporizador 2, ele conta tempos diferentes se você alimentar e desalimentar a bobina. Quer ver o modo 1? Só pra ter uma ideia. Coisinha assim. Eu vou colocar 15 segundos aqui. 10 segundos, 10 segundos. Não é suficiente. 10, 15. 15. 15 segundos. Modo 1. Olha que interessante. Liguei. Olha lá, ele conta o tempo, né? Está contando. E se eu desligar? Liguei. Olha lá, eu tiro a alimentação, ele zerou. Então, eu ligo, ele está contando. Se eu tirar a alimentação, zerou. Então, esse, ele não guarda o tempo. O modo 2, ele já tem, tá? Esse modo 2 desse temporizador, ele já guarda o tempo que ele contou. Então, liguei, começou a contar o tempo. Desliguei. Olha lá, ele parou em 4 segundos. Então, ele vai continuar contando a partir daqui. Olha lá, eu liguei de novo. Olha lá, ele continuou lá. 5, 6, tá? Olha lá. Desliguei de novo. Então, ele vai contando, ele vai acumulando o tempo, tá? Só que a hora que ele contar, ele também não se desliga. Ele chegou no 15, ele fica no 15, ele liga e está ligado. Aí, tem que ter uma forma de resetar ele. Ah, eu posso... É uma questão de configuração, tá? São funções extras. Aí, eu tenho que configurar o reset dele. Pode ser... Ah, a hora que ligar, sai da Q2. A hora que eu ligar Q2. Q2 é o reset. Ah, não. Eu quero acionar uma outra entrada para zerar ele. Ele só vai zerar a hora que eu acionar o I3. Que o I3 a gente não está usando. I3, zera ele. Reseta, tá? Reseta ele. Zera a contagem de tempo dele. Então, esse modo tem reset. O modo 3, esse atraso normal. E um que eu queria mostrar, propriamente dito, é o 5. O 5, ele fica oscilando. T segundos ligado, T segundos desligado. T segundos ligado, T segundos desligado. Então, é um temporizador oscilador. Eu vou colocar aqui, ó. 3 segundos. Como que é? Olha lá. Pressionei. Ele já ligou. Conta 3 segundos. 3 segundos contando ele desligado, ó. 3 segundos ligados. Então, ele fica 3 segundos ligados, 3 segundos desligados. 3 segundos ligados, 3 segundos desligados. Ele fica oscilando em tempos iguais. Tempos iguais. E, consequentemente, o Q2 fica lá, ligando e desligando. Em T's diferentes. E se eu fizer tempos iguais? E se eu fizer tempos diferentes? Olha. Ele não tem um outro modo. Esse modo 6 aqui é uma outra função. Tá? Que também tem que ter o reset e tudo mais. Não é esse. Eu tenho que vir aqui e colocar aqui, ó. P. Tipo P. Quando eu coloco tipo P, ele habilita T1 e T2. São dois temporizadores dentro de um só. Tá? É uma função especial dele. Aí eu posso configurar. Quem quer T1? O tempo que fica ligado. Quem quer T2? O tempo que fica desligado. Pelo formato da onda aqui, ó. Que é a saída. Então, se eu vier aqui no T2 e colocar um segundo. Eu vou colocar aqui, ó. Cinco e dois. Pronto. Cinco segundos é o T1 ligado. T2, dois segundos desligados. Então, ele usa dois temporizadores. O T1 e o T2. É interessante falar isso? Porque aqui do lado ele mostra, ele coloca o asterisco no que foi utilizado. E I1 e I2 foram utilizados. Tá ali no programa. Q1 e Q2 também. M1. Olha lá o temporizador. Eu só usei T1. Mas como ele é do tipo P, ele usa dois temporizadores. O T1 e o T2 fica configurado nele. T1 e T2. Então, ele marca T1 e T2. Se eu for adicionar um outro temporizador, eu não posso colocar o T2. Tem que colocar o T3. Tá? Então, o que já foi utilizado está aqui. É claro que contatos elétricos, à vontade. Eu posso colocar aqui T1. T1 fechado. T1 fechado. Contatos à vontade. Agora, bobina, só existe uma. Só existe uma bobina para Q2. Só existe uma bobina para Q1. Para T1. E aí é legal o funcionamento. Deixa eu apagar isso aqui. Então, se eu der Run aqui nessa opção. Aí ele funciona. Cinco segundos ligado. Tá? Entende o design. Contou o tempo, ele vai para o próximo. Foi já para o segundo. Tempo desligado. Já deu dois segundos. Então, tempos diferentes. Tá ali, ó. Eu consigo ver por essa telinha. Troquei de tela. Dá para ver. Então, dois segundos. Cinco ligado. Dois desligado. E aí ele fica oscilando. Tá? Então, assim. O legal do CLP é isso. Você tem flexibilidade. Você troca facilmente. Mudou um parâmetro nele. Ele muda o jeito de funcionar. Imagine isso na prática. Acho que nem existia temporizador físico ou oscilador. Você tinha os dois modos. Energização e desenergização. E aí, mas se eu quiser um oscilador. Você tem que montar um diagrama de comando que faça isso. Aí tem que rachar a cabeça. É possível, tá? Não é tão difícil, não. Não é tão difícil fazer oscilador. Mas aqui você só troca a configuração. Às vezes, lá na prática, você tem que trocar o tipo do temporizador. Fazer um outro programa. Então, isso é uma das facilidades do CLP. Essa flexibilidade. Opções. Assim vai. E aí? Mais nada no chat? Já é quase nove horas. Vamos parar por aqui? Não. Continuar. Aula três. Gente, vocês têm apresentação. Aula três. Se quiserem dar uma olhada, já vai dando. Para segunda-feira, né? O nosso próximo encontro. Então, tem sensores. São aplicações. Se quiser ir tentando, eu já coloquei toda a descrição de como fazer. Procurei escrever. Não sei se tem erro de digitação aí. Já dei até a resposta ao programa para vocês. Então, a gente trabalha primeiro com a experiência 3, caixa d'água. Depois, a gente entra no misturador utilizando só sensores digitais. Então, eu peguei uma tela de um software supervisório. Nós vamos simular aqui válvulas, solenoides, motor, bomba. Nós vamos simular isso no processo de mistura. Tá aí a explicação. Tentei decifrar. Falar bastante coisa. E depois a gente... Ah, tem um programa. E depois a gente troca o sensor. Eu acrescento um sensor analógico. Eu acho que vocês conseguem ir meio que acompanhando. Se alguém tiver dúvida, pode mandar mensagem. Fala para a Ana, não tem problema. Pode mandar mensagem para mim, eu tento explicar. A diferença desse quinto aqui é o sensor analógico. E o que mudou no programa está aí para vocês. E deixo até, acho que, um outro exemplo aqui extra. Para vocês, usando somente o sensor analógico. Então, se quiser ir treinando, brincando, com o CLP, aproveita os exemplos aí. Inclusive, da próxima aula. Como faz para salvar? Opa! Aqui, ó. Arquivo. Salvar como. Eu já até tenho, ó. O meu misturador está pronto. Já está até na pastinha aqui. Os programas que eu fiz para poder colocar na apresentação. Mas eu vou construindo ele aqui, sempre com vocês. É só clicar em salvar. Ele fica com esse ponto CLI. Ah, é a extensão do programa, ponto CLI. E o CLI que é DIT. E aí? Pergunta, pergunta. Vamos lá. Já é quase nove horas. Vamos encerrar por aqui, né? Agora sim, né? Vocês acharam que ia continuar, né? Enganei vocês. Então, tá. Ninguém mandou nada. Então, valeu, pessoal. Obrigado pela participação aí. Até, então, segunda-feira, às 19 horas, tá? Qualquer coisa, manda mensagem para a Ana e a Ana me repassa aí. Se quiser passar no WhatsApp também, não tem problema. Vocês podem fazer pergunta assim que dela responda, tá? Então, gente, é isso a aula de hoje. Acredito que deu para entender bem. Caso vocês tiverem alguma dúvida ou algo de tipo, podem mandar comigo. Assim que eu trouxe o louvor passando para eles. E não esqueçam de assinar ali por presença. Se quiser dar uma olhada nos exercícios, podem dar uma olhada. Assim que a aula estiver disponível no canal, eu mando lá para vocês. Para vocês irem acompanhando, tirar alguma dúvida para durante a aula. Mas até no slide, o vídeo está tudo bem explicado. Então, acredito que não vai ter problema em relação a isso. Então, uma boa noite a todos. Um bom descanso. Muito obrigada mais uma vez. Eu sou muito boa. Foi muito boa. E só a discussão de vocês. A lista de presentes ficará disponível até às 21h30. E acredito que foi isso, gente. Uma boa noite a todos. E até a próxima aula, segunda-feira. Às 21h. Beleza, Ana. Tchau, tchau, pessoal. Até semana que vem. Até aí.